Enquanto isso, nos Estados Unidos, o plano é começar a vacinar a população já no final do mês de outubro. E o fato de o mundo inteiro ter se voltado às pressas para a produção de uma vacina que possa colocar fim à pandemia é motivo de preocupação de especialistas. Nos Estados Unidos, a farmacêutica Pfizer confirmou que a vacina contra a covid-19 já estará pronta em outubro. A Moderna também estaria próxima de anunciar um imunizante capaz de barrar o novo coronavírus. A busca pela vacina virou a corrida do ouro, não apenas pelas empresas de saúde. O cenário político, como as eleições nos Estados Unidos, por exemplo, também pressiona por uma solução urgente. Rússia e China já aprovaram vacinas experimentais para uso limitado antes das conclusões dos testes. Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde alertou contra a aprovação de uma vacina antes que todos os riscos e benefícios estejam claros e amplamente testados. Mas é preciso respeitar o ritmo da ciência. E apressar esse relógio é um risco, alertam alguns microbiologistas. Fazer mal ela não vai fazer. Agora, dar essa falsa sensação é o grande perigo. Se essa vacina chegar ao mercado e não funcionar com testes bem feitos, de uma maneira adequada, primeiro que vai causar isso, vai causar essa falsa sensação de segurança nas pessoas. E aí, no segundo momento, se isso acontecer e ela realmente não funcionar, o movimento antivacina pode vir ainda mais forte. E sim, mesmo com todos os esforços, pode dar errado. Pesquisas já indicaram que as chances de prováveis candidatas à vacina darem certo é de 6 para 100. Mas não basta a aprovação de uma vacina para a vida voltar ao normal. É preciso distribuí-la. Nos Estados Unidos, documentos do governo já cobraram dos estados que tenham toda a estrutura necessária montada para imunizar as pessoas até o mês que vem. Só que esse trabalho aqui no Brasil ainda está engatinhando. Vai precisar ver como que essa vacina vai ser aplicada. Vai ser com seringa? Quem que vai produzir essas seringas? Ela vai ser armazenada em refrigerador? Vai ser transportada como? Tem frasquinho para tudo isso? A fábrica que vai produzir o frasco está preparada para fazer tudo isso? Quem que vai fazer o transporte? Quem que vai fazer o armazenamento? Vai precisar de uma? Vai precisar de duas doses? Se precisar de duas doses, vai precisar do dobro de vacinas para imunizar uma única pessoa. Vai ter todo um tempo ainda de distribuição, de armazenamento, de ver quantas pessoas vão ter que tomar. Vai primeiro o grupo de risco, depois vão outras pessoas que estão saudáveis, mas que querem também tomar a vacina para poder sair de casa. Então tudo isso que está sendo alardeado para poucos meses é muito improvável que aconteça. A vacina nem chegou, mas a polêmica já começou. Nas redes sociais, uma publicação da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, reforçou uma fala do presidente Jair Bolsonaro desta semana. Na citação, ele disse que ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Só que a declaração contradiz a lei assinada pelo próprio presidente no início do ano que, em casos específicos, a vacinação pode ser compulsória. Tempo de ajuda. T . . Obrigado.